Boa noite, Daniel Fraga, tudo bem, cara? Boa noite, Nigrim. Boa noite a todos os ouvintes aí. Vamos começar a estrear esse programa. Maravilha, maravilha. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, hein? Galera, já tá falando muito aí dessa programação, nem começou. E já temos mamilos, né? Porque aí a programação vai ser polêmica, meu irmão. É, vamos tratar aí todos os assuntos aí, né? E quem quiser contra-argumentar, tá aí a oportunidade de contestar e falar ao vivo. Várias pessoas desafiaram no YouTube e tal. Quero debater com você, então entra aí, né? É, Daniel, olha só. Aproveitar esse gancho que você tá falando aí. E quando a gente teve a ideia de montar essa programação, a Rádio Vlogs foi no canal de vários vloggers, vários vloggers aí do YouTube. Principalmente aqueles vloggers que normalmente meio que discutem com você, né? Ali pelo YouTube. E aí o que a gente fez? A gente convidou todos eles, tá? A maioria, vários deles, inclusive o Conde, a gente convidou ele, que é um vlogger que tá sempre debatendo com você. Mas convidamos todos eles pra falar aqui ao vivo na Rádio Vlogs com você. Vamos ver se eles vão aparecer aí hoje, né? A gente tá dando oportunidade, já que eles querem tanto falar contigo, né? Vamos ver se alguém aparece aí pra debater com você aqui ao vivo, né? É, inclusive o próprio Conde, ele já me mandou várias vídeo-respostas, né? Aceitei todas. E o último debate ateu, ele falou, queria descer a porrada nos ateus, né? Eu falei, então tá, então vamos lá, né? Vamos lá. Mas o que o Conde tem contra os ateus, cara? Ah, ele não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum. Ele é o cristão conservador clássico, aquele cristão de direita e, enfim, ele nunca vai aceitar, né? Não aceita um pensamento diferente, né? Tudo bem. A gente, como ateu, não tá contra os cristãos. A gente só tá... No meu caso, por exemplo, eu peço só que não interfiram na política, né? Só isso. Então, isso seria interessante de discutir com ele, né? Se ele quisesse, né? Pois é, rapaz. Bom, tá aqui com a gente também o Felipe Altamir, né? Isso? Fala aí, Felipe. Tudo bem, cara? E aí, cara? Tudo bom? Como é que vão vocês aí? Boa noite, Daniel. Boa noite pra todos os telespectadores aí da Rádio Vlogs. É um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos debater aí. Opa, maravilha. Ô, Felipe, me fala uma coisa. Você também é vlogueiro? Como é que é? Conta pra gente aí. Sim, sim. Eu sou um vlogueiro, né? Recente. Tenho um canal no YouTube chamado Nota Libertária. Pode pesquisar por aí. Onde eu trato de assuntos mais voltados para a economia, sociologia. Tratando a importância da liberdade econômica e individual para o progresso de uma sociedade. Opa, maravilha. Você pode repetir o canal aí pra gente, pra o pessoal entrar lá? Foi muito rápido. Então, confiram lá. É youtube.com.br Nota Libertária. Tudo junto. Não tem erro. Tá lá. Beleza. Nota Libertária. Legal. Bom, é o seguinte. Enquanto os ouvintes... Galera, deixa eu avisar você que tá ouvindo aí a Rádio Vlogs. A qualquer momento que você quiser entrar ao vivo aqui, quiser interferir aí nas opiniões que vão ser colocadas, bater um papo aqui com o Daniel e com o Felipe. Você faz o seguinte. Você clica aí no cônio do Skype pra você ligar pra rádio, beleza? A gente vai te colocar aqui ao vivo. Vamos colocar você ao vivo aqui pra falar com o Daniel, beleza? Bom, Daniel, a gente andou falando de alguns assuntos aqui, mas teve um assunto que a gente não foi assim a fundo, né? E o que que você acha em relação ao aborto? Você acha que é da legalização do aborto? É um tema muito polêmico. O presidente... Toda vez que tem um presidente que vai se candidatar e tal, eles fazem essa pergunta já pra meio que pegar o cara de saia justa, né? Porque é uma pergunta que envolve muito aí todo mundo, as pessoas e o pessoal fica meio pilhado com isso. O que que você acha em relação da legalização do aborto? Daniel Fraga. Então, eu sempre me declarei a favor da legalização do aborto, porque eu entendo que se trata de um direito individual, o direito da mulher. Ou seja, você parte da premissa que o corpo é propriedade privada da mulher. Então, ninguém tem que interferir sobre o que a pessoa faz com o seu corpo. Se ela quer colocar a silicone, ela coloca. Se ela quer fazer uma lipospiração, ela faz. Se ela quer, enfim, mudar o cabelo, ela muda. Se ela quiser fazer aborto, ela faz. Mas o corpo é dela. Então, recentemente, a ministra da Secretaria dos Direitos das Mulheres se posicionou a favor do aborto e gerou uma polêmica, gerou ataques dos religiosos de todo lado e rapidamente o assunto foi abafado. Então, o desespero dos religiosos é tanto que eles não aceitam nem que se cogite a hipótese de discutir a legalização do aborto. Ou seja, a pessoa não está falando, ela não está obrigando de me abortar. Ela está dizendo o seguinte, que a mulher que quer abortar vai ter esse direito, não vai ser criminalizada, e vai ter uma assistência, não vai precisar parar numa espelunca aí de qualquer lugar aí do Brasil para fazer um aborto mal feito. O que acontece hoje, muitas vezes depois ela vai parar lá no SUS para fazer curetagem, que é raspar os restos de um aborto feito clínica clandestina. Ô Felipe, e você, o que você acha dessa questão aí? Você quer acrescentar alguma coisa? A gente quer saber o seu ponto de vista também. É, a questão do aborto, eu sempre fui assim em cima do muro, porque, por exemplo, na questão da saúde pública, que financiaria através dos impostos, as operações de aborto seria meio que uma injustiça, uma vez que quem é contra e acha um assassinato ser obrigado a pagar pelo aborto dos outros, né? Por isso que eu sempre gosto de salientar, se for para liberalizar o aborto, que seja cada mulher com seu dinheiro pagando pela operação e não envolvendo dinheiro público, incluindo pessoas, o dinheiro de pessoas que não concordam com esse ato do aborto. E é isso aí. Ô Felipe, apesar da gente já pagar pelas consequências de aborto clandestino, como eu falei, né, que acabam indo no SUS fazendo curetagem e de qualquer forma a gente está custeando isso, né? Então, de um lado ou de outro, infelizmente no Brasil, eu entendo a posição do Felipe, eu concordo, mas o que eu falo assim, no contexto do Brasil, que é um país que a gente pode falar que é socialista, que quer garantir milhões de direitos, infelizmente, né, o discurso do Felipe, que eu concordo, infelizmente está longe de ser real, né? Está longe, eu também gostaria que fosse assim, mas infelizmente a gente sabe que vai acabar tudo no SUS, né? Igual cirurgia para mudança de sexo, né? Ô, 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 Daniel, você conhece um camarada chamado Marcelo Mota Ribeiro? Marcelo Mota Ribeiro, cara, de nome, ele é de onde? Do YouTube? É, ele está tweetando com a gente aqui na rádio, no Arroba Rádio Vlogs direto, tá? Eu vou ler alguns twitters dele aqui para você, tá? É o Arroba Girão H, Arroba Girão H. É, me explica melhor, está sugerindo que eu tenho que concordar? Quer dizer, tem um embaixo aqui que ele diz o seguinte, é, conveniente, agora que você já nasceu, defender o aborto. Ele quis dizer isso, né? Conveniente, agora que você já nasceu, defender o aborto? Aí ele bota assim, não entendi. Me explica melhor, está sugerindo que eu tenho que concordar? Não, eu não estou dizendo que ninguém tem que concordar com nada aqui, eu só estou colocando a minha posição. Eu acho que as pessoas fazem uma confusão enorme aí, até eu falei com uma menina no meu último vídeo, ela falou que a mãe dela teve uma gravidez indesejada, que foi justamente dela e queria abortar e acabou, não tinha recursos, não abortou e a, bom, a menina está viva. Aí usa esse discurso, digamos assim, pela emoção, né? Falar, bom, se eu tivesse sido abortado, eu não estaria aqui, o que é óbvio, né? Mas são dois contextos, você tem um contexto lá na gestação, se a pessoa tivesse abortado, ela não estaria aqui. E se tem outro, não foi abortado, ela está aqui. Eu poderia perguntar também o seguinte, ó, se o Hitler tivesse sido abortado, e aí? Mas a gente não pode ficar pensando nessas hipóteses. A questão que eu estou discutindo é o direito da mulher sobre o corpo dela, entendeu? Então, não é que eu estou falando em causa própria ou em, digamos assim, de forma confortável, não. Não é isso, não. Eu, vamos supor que eu tivesse sido abortado, obviamente eu não estaria aqui, para a felicidade de alguns ou, enfim, né? Mas o, o, não é essa questão, não é, não é a questão de falar assim, você está vivo, então é fácil defender. Para começo de conversa, a gente falar em aborto, nem sequer a gente define o início da vida. Então, por exemplo, se houve a concepção agora, tem religiosos, né? Os radicais que dizem que a vida começa na concepção. Então, ele quer dizer que, então, o óvulo lá fecundado já é uma vida. Então, quer dizer, se você, se a pessoa faz um aborto a partir dali, já está acabando com uma vida. Daniel, olha só, deixa eu pedir um negócio para vocês aqui. Eu vou ter que montar a conferência, porque tem um monte de gente ligando e eu não estou conseguindo adicionar aqui na conferência. Então, deixa eu só adicionar aqui vocês dois. Galera, já está esquentando aqui, tá? Eu quero dizer que a audiência está explodindo. O pessoal está ligando aqui direto para mim. Tem muita gente querendo falar com você e com o Felipe aí. Vamos ver. Galera, é zona de conflito o programa. Você entra, dá a sua opinião. O Twitter está bombando. Está bombando. Começou a bombar o Twitter. Então, vamos ter que refazer essa conferência aqui rapidinho, Daniel. Fica ligado aí que eu te ligo e puxo você e o Felipe. Tá legal? Beleza. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só colocar um somzinho aqui bacana para a galera. Enquanto isso, vou meter um The Trooper aqui, Iron Maiden, que a galera gosta. Pera aí. Se liga aí, galera. Liguem para nosso Skype. É muito fácil. Se você quiser entrar ao vivo, é só você clicar no ícone ali do Skype. Beleza? Rapaz, o animale vai entrar aí, hein, cara? O animale é polêmico também, hein? Segura aí. É o seguinte, meu irmão. A gente está aqui ao vivasso com o Daniel Fraga. Zona de Conflito bombando aqui na Rádio Blogs. Está aqui com a gente também o Felipe Altami. E se você quiser entrar na Zona de Conflito agora, é só clicar no botão do Skype. Nós estamos falando sobre a legalização do aborto. Bom, já foi refeita aqui a nossa conferência. Temos um camarada chamado Sidney Teodoro. Boa noite, Sidney. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Gene Green? Maravilha, rapaz. Você fala de onde, Sidney? Falo de Belo Horizonte. Legal, legal. E aí, Daniel Fraga contigo aí? Você está na Zona de Conflito, meu irmão. E aí, Daniel Fraga. Tudo bem? Beleza, Sidney. Fala aí. Alô? Pode falar, Sidney. Travou, Daniel. Acho que ele travou. Travou. Ou travou. Ou travou, amarelou. Caiu tudo lá, ó. Meu irmão, não é fácil não. Quero ver entrar aqui e falar com o Daniel Fraga, cara. Eu quero ver você quebrar o argumento aqui, mano. Opa, voltou. E aí, Sidney? Fala aí, meu irmão, Zona de Conflito. É, como que é que funciona o programa do Daniel aí, cara? Eu estou sabendo, não. Estou sabendo agora que o Daniel postou um boletim. Zona de Conflito. Ah, sim. Você estava ouvindo a gente? Estou sim, estou ouvindo, claro. E aí, o que você acha dessa questão? Olha só, o Reginaldo comenta ali. Eu vou chamar o Reginaldo já, já. Animale, chama a gente aí, Animale. É só você clicar no Skype ali, gente. Tem um monte de gente. Galera, o pessoal está ligando. Ô, Sidney. Sim? E aí, o que você acha da legalização do aborto? Você acha que o Daniel está certo? Ô, cara, eu não vi o vídeo do Daniel sobre a respeito da legalização do aborto, cara. Não, mas a gente estava falando aí. Você não ouviu, não? O que a gente estava falando? Não, eu acabei de sair do banho, Gene Grimm. Ô, louco, meu. O que é isso, mano? Ó, legal, legal, legal. Fica aí, então. Dá um tempinho aí. Fica aí, vai escutando aí. Qualquer coisa, você pode entrar na zona de conflito aí, beleza? Beleza. Bom, olha só. Tem um camarada que está dizendo o seguinte. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu dei uma lida no Twitter. É bem legal. Peraí. Ele falou em relação a... Ele diz o seguinte, quer ver? Eu não concordo com o aborto, porque tem um ser vivo ali dentro da mulher. Você gostaria de ser abortado? Você não estaria falando sobre ele. É o Ricardo Castro. Bom, está perguntando para mim. Não é questão de gostaria de ser abortado. A questão é que eu não teria essa escolha. Simplesmente. O feto, ele está submetido à vontade da mulher. Então, não é a minha escolha, entendeu? Bom, está respondido aí. Deixa eu ver se a Lisandra está querendo falar com você também. Lisandra, desliga aí o estéreo. Está dando retorno, Lisandra. Entendeu? Está dando retorno. Lisandra, está ouvindo? Sim. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite. Seja bem-vindo aqui na Rádio Vlogs. Boa sorte para você e quebre a perna. Boa noite, Lisandra. É bom a primeira mulher aí no programa, né? E já que a gente está nesse tema, né? Seria bom também pegar a opinião de uma mulher, né? Olha, de todos os temas que possam existir, esse é um dos poucos que eu não consigo ter opinião. Infelizmente, eu não consigo ter uma opinião mesmo. Por isso, talvez eu precise escutar, escutar, escutar muitas opiniões ainda. Mas, antes de tudo, eu queria dizer boa noite para vocês todos, a todos os ouvintes. Dizer para você ser bem-vindo na Rádio Vlogs e que o teu programa tenha muito sucesso. Eu tenho duas perguntas para você e eu não sei se eu vou conseguir, vou acompanhar toda a discussão que possa vir dela. Uma é, tudo bem, tem a questão da mulher, do corpo da mulher, que até aí eu concordo contigo, bacana e tal. Mas, e como fica a questão do homem e a sua paternidade? Por exemplo, a mulher não quer, mas o cara quer aquele filho ali. Como é que fica isso? E daí, como é que... Um filho, ele vai muito além de um corpo da mulher. Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é que eu estava acompanhando aqui os twitters da rádio e eu vi ali um comentário. E isso me fez pensar sobre o seguinte. Falar de temas clichês, né? Então, a gente tem os clichês, eles são polêmicos porque são clichês ou os assuntos são polêmicos ou porque são clichês? É mais ou menos aquela história, são fresquinhos porque são... É aquela coisa, né? Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Falar de temas polêmicos ainda gera... Eles caem na pecha do clichê porque eles estão gastos ou porque os clichês ainda são polêmicos porque não foram gastos suficientes para deixar de ser polêmico? Então, Lisandra, vou começar pela segunda. Eu acho o seguinte, eu não sei se eu vou considerar o aborto um tema clichê. Enfim, é polêmico. Mas o problema é que é um tema que no Brasil... Essa pergunta não está relacionada especificamente ao tema do aborto. É um tema que eu li ali em relação ao tema clichê que estariam falando hoje. Então... É, vamos pegar, por exemplo, o tema do aborto polêmico, né? A gente discute... O que você mais fala é aquilo que você menos entende ou se permite discutir. Pode ver, toda vez que a gente vai discutir legalização do aborto, tem uma operação, abafa e ninguém fala mais nada. Você não vê programas na TV para discutir aborto. Parece que é proibido. É como se a religião ditasse, né? Não pode discutir isso, tem que ficar abafado. Ninguém pode questionar. Mas por que não pode questionar? E aí entra o problema, né? Os próprios políticos, eles não querem ir contra a vontade, supostamente, da maioria do eleitorado. E aí eles ficam falando um pouquinho aqui, outro ali, mas assim, bem de forma tímida, né? Então, falta mais discussão, né? Agora, em relação à primeira pergunta, que é interessante, eu gosto de pegar os casos extremos. Por exemplo, uma mulher estuprada. É, tudo bem. Hoje ela tem direito de abortar. Já teve religioso colocando projeto de lei para instituir a bolsa estupro, né? Para que ela não aborte e ela simplesmente leve adiante a gestação. Aí, né? É um caso extremo que a gente se pergunta. E aí? O pai, o estuprador, vai ter algum direito? Eu penso que não. Né? Inclusive, não tem nada que ter... A gente tem que ver que uma lei, que o tema, como você disse, tem que ser tratado de maneira ampla e não nesse específico de um estupro. Ah, sim. Então, vamos... E se você for ampliar a discussão, se você for ampliar o campo da aplicação da prerrogativa do aborto, ele pode ir a qualquer caso, sei lá. Como é que seria isso? Porque ficaria uma coisa delicada, você não concorda? Que seria uma coisa assim, pô, então vamos sair por aí a torto e direito, vamos fazer filhos, fazer filhos, porque a gente... Tá fácil, é só ir ali que a gente pega e faz o aborto. Será que isso... Seria essa a forma de se resolver as coisas? Não, não é. Eu não tô com isso dizendo... Como eu disse do início, essa questão do aborto, pra mim, particularmente, é uma das poucas que eu não consigo ter opinião própria. ainda é definida sobre isso. Por isso mesmo que eu fico pensando. De formas a formas, entre um estupro e um namoro mal resolvido, que daí o cara quer aquele filho, como a gente tá vendo ali no caso do... Nessa novela mesmo, tem um casal ali que a mulher queria ter o filho sozinho. O cara disse, não, eu quero ser pai dessa criança. E ela não queria que ele fosse pai. E aí, como é que... Então, Lisandra, mas aí você tem que ver de que premissa você tá partindo. Eu parto da premissa que o corpo é propriedade privada da mulher, ponto final. Não tem discussão. Agora, é claro, isso eu não tô dizendo que a mulher, né, que se você tiver... Vamos supor que você tá analisando o aborto da premissa do corpo da mulher, e não o aborto da premissa do bebê. Não, é porque aí você complica mais ainda, porque você... Se você fala bebê, você tem que determinar a partir de quando. Por exemplo, um óvulo fecundado é um bebê? Aí, cada um vai responder. Um religioso vai falar que sim. Ele vai falar que, a partir da fecundação, já é um ser humano. E eu já discordo totalmente. Na Inglaterra, naquele programa lá do Debate Ateu, o rapaz da Inglaterra, ele falou que até, se eu não me engano, eu não sei se era três meses, pode fazer. E faz e acabou. Faz o aborto. Agora, a questão é a seguinte. Vamos pegar, então, o caso geral. Eu ia pegar o específico e ir pro geral. Vou pegar o geral. Pega um casal de namorados, um casal aí que seja, fazem sexo consensualmente, normal, e ela engravida. Se a gravidez é desejada, ótimo. É desejada, ela vai levar adiante. Se for indesejada, aí tem que ver qual o motivo. Não usaram métodos anticoncepcionais? Então, correram risco. Ou então, de repente, usaram métodos anticoncepcionais, mas não existe método anticoncepcional 100% seguro. Não existe. Nem a camisinha, nem pílula anticoncepcional, nem o DIU. Você não dá 100% de garantia. Então, já começa por aí. Se você faz sexo, automaticamente, você está correndo risco de ficar grávida. E aí, você pode ter dois tipos de pensamento. Ou você pensa assim, bom, eu corri o risco, agora eu vou arcar com as consequências, é uma possibilidade. Ou então, eu não quero ter essa gestação de nove meses, vai me atrapalhar a vida, que seja profissional, etc. Então, eu vou abortar agora logo no começo. Eu defendo esse direito da mulher escolher. É igual antes de inventarem a pílula anticoncepcional, a mulher não tinha. Não tinha a escolha, praticamente. Se o homem não quisesse usar a camisinha, então, qual a escolha? Aí chegou a pílula, aí ela passa a ter escolha. A escolha passa para o lado dela. E ainda falta essa barreira do aborto, que nos países desenvolvidos já é algo banalizado, comum. E no Brasil, simplesmente, gera essa polêmica. Eu não entendo por quê. Nos Estados Unidos e na Inglaterra é algo comum. Então, assim... Mas eu vou voltar à sua pergunta específica. Você falou assim, se o pai não teria direito. A questão é... Eu já defenderia que eles resolvessem no âmbito privado. Entendeu? Mas, assim, na minha opinião, o corpo sendo da mulher, essa é a minha interpretação. Ela teria a última palavra. Porque se o cara quisesse ter o filho, mas ela não quisesse, seria o mesmo. Então, que... Você obrigar uma pessoa a passar por um processo inerente a algo que é dela, que é o corpo dela. Daniel, me tira uma dúvida. Oi, Daniel. Mas, peraí. Antes disso, deixa eu apresentar aqui. Está com a gente aqui um vlogger também. Bem legal aí. Bem famoso na internet, no YouTube. É o Animale. Tudo bom, Animale? Oi. Tudo bom? Oi, Daniel. Fala, Animale. E aí? Saudade. Tudo bom com vocês? Daniel, ô, Animale. Oi. Rapaz, bem-vindo à Zona de Conflito. Você é uma pessoa... Acho que você pode ser um integrante deste programa. O que você acha, Animale? Ah, tudo bem. Se o processo for para você, se der alguma coisa, tudo bem. E aí, cara? O que você acha aí? Eu ia fazer uma pergunta para o Daniel. Eu queria que você pegasse o gancho. Tá? Ô, Daniel, me tira uma dúvida. E como é que ficam os religiosos? As pessoas que acreditam que têm um espírito, que têm uma alma? É... É... Assim... É meio complicado, né? Você tratar isso como... Assim... Como se fosse só um... Tirou, pronto, e morreu. Acabou. Ô, Negrim, o problema é assim. Eu não estou me opondo à crença religiosa individual. Até porque, assim... Se você legaliza o aborto, você não está obrigando ninguém a fazer aborto. Agora, você proibindo o aborto, você está, digamos, obrigando a pessoa a deixar de fazer. Coisa que, na verdade, na realidade, não é bem assim. Porque a gente sabe que... O que mais tem é clínica clandestina e aborto é feito todo dia. Agora, o que não pode é o seguinte. Não pode você ter uma visão religiosa e querer aplicar isso para um ateu, por exemplo. Aí é que está o problema. Então, a mentalidade religiosa, como é que ela pensa? Ela pensa o seguinte. Eu acho que tenho uma alma, eu acho que a vida começa na fecundação, eu sigo esse dogma e não sei o quê. Então, eu vou aplicar essa regra para todos, inclusive não religiosos. Como? Como que vai aplicar para todos? Quem disse que eu tenho que me submeter a uma visão dessas? Ele pode aplicar para a vida dele ou para a vida dela, mas não para a minha vida, por exemplo. E aí, Nilmália, o que você acha desse... Depois a gente vai mudar esse tema aí. O que você acha, Nilmália, dessa questão? Eu acho assim que aborto tinha que ser liberado no Brasil. Pobre devia ser proibido ter filho porque amor não enche barriga. Igual, tem um monte de analfabeto que não sabe... Igual, você vê, tem lugares aí que o cara tem nove, oito filhos, não tem educação, a criança fica sofrendo e o pai acha bonito. Aí passa na TV e o cara se sente de orgulho. Fica lá, é, tenho nove filhos, saiu para trabalhar, ganhou 100 reais. Velho, está errado. Se tivesse aborto, não ia acontecer isso. Se tivesse educação sexual no Brasil. Educação sexual no Brasil é visto como uma coisa vulgar. O pessoal acha que sexo é putaria, é um monte de coisa ruim, mas sexo é vida, é bom e o pessoal não sabe educar direito a população. Em método anticoncepcional, igual o Daniel Fraga falou aqui. É falho? É. Mas dá mais segurança para o casal. Entendeu? E eu acho que religioso, se meter numa questão da vida de uma pessoa que não tem nada a ver, é falta do que fazer. Entendeu? Inclusive, só aproveitar e destacar aí a hipocrisia que é a lei de planejamento familiar no Brasil, já que a gente está falando de aborto, vamos falar de prevenção. A lei de planejamento familiar, ela diz o seguinte, você só pode ser esterilizado após os 25 anos se não tiver nenhum filho ou após os 18 com pelo menos dois filhos vivos e ainda você tem que passar por uma equipe multidisciplinar que vai tentar te convencer a não ser esterilizado ou esterilizada e ainda esperar 60 dias, ou seja, tempo mais do que suficiente para você fazer outro filho. Eu, na verdade, eu concordo aí com o Animale que tinha que não só legalizar o aborto, mas assim, facilitar muito a questão de esterilizar e... Porque tem gente que quer sim, uma vez eu lembro que o Drauzio Varela foi no Fantástico, ele falou que tinha mulher na periferia que chegava implorando lá, falou, dá um jeito que eu não aguento mais ter filho. Tem gente que não quer e aí o cara não quer se prevenir, a mulher não... sei lá, ou por ignorância ou sei lá porquê não previne. E aí vai gerando isso aí, né? Então, até onde, né? Bom, a gente está com o Patrick aqui também. E aí, Patrick, tudo bom, cara? Fala aí, cara, beleza? Beleza, meu irmão. E aí, estreando aqui agora a programação nova Zona de Conflito, meu irmão, isso vai dar o que falar, hein? Já está dando, né, cara? Ô, louco, meu, que isso. E aí, Patrick, o que você está achando aí? Quer fazer alguma pergunta para o Daniel? Quer interagir aí com a galera? O que você quer fazer? Cara, estou só escutando só, talvez não estão falando de aborto, já relacionaram aborto com educação, que pobre com renda familiar e uma porção de coisa, cara, mas isso, aí vou te falar que é muito complicado mesmo de se falar, porque se você for falar o seguinte, pô, o cara é pobre e negar o direito dele, que é por direito de ter filho, você não sabe se o cara que é pobre de repente tem filho, mas tem a condição de criar, de dar educação, isso não tem nada, não tem nada a ver. Patrick, educação não enche barriga, meu. Cara, mas olha só, existe muita gente pobre, entendeu, que consegue criar filho, ponto. Sim, criar filho. Olha só, se você for ver, apesar de ser uma exceção aqui no Brasil, a presidente da Petrobras, ela foi criada na Rocinha, ela começou na Rocinha, ela começou na Petrobras como estagiária, entendeu, foi criada humildemente e agora é presidente da Petrobras, então você não pode relacionar educação ou isso com a encheção de barriga ou não, o problema é o seguinte, o problema é que o governo tem tanto apoio, tanta coisa, tanta corrupção, que ele não consegue dar educação para as pessoas terem uma visão do que fazer, porque nos Estados Unidos e nos outros países mais desenvolvidos as pessoas são pobres, só que a renda familiar dela é o mínimo para sobreviver, aqui no Brasil não acontece isso, o ponto que a gente tem que chegar é esse, ah sim, não, mas o problema é a renda, não sei se você já viu o quanto que é o Bolsa Família, que é uma esmola ridícula que o governo consegue comprar, a ignorância do povo, mas isso é compra a ignorância e compra o voto, é isso que eles querem, a ignorância, é o que acontece, você falou que a mulher lá da presidente, é uma exceção, não é todo mundo que nasce errado, é uma exceção que deu certo, que ela estudou, teve força para isso, mas não é todo mundo, por que que acontece, além do preconceito que existe na favela, com a gente que mora na favela, tem gente também que não quer sair da favela, eu conheço gente, eu moro aqui em Santos, tem gente que não quer sair da favela, por quê? Eu também. Porque eu não quero pagar em problema, não, foi nada, o que acontece, tem gente que mora no morro, aqui em Santos, tem quatro ar-condicionados, eu não tenho nenhum. Quer sair da favela, por quê? Pera aí, Luiz Felipe, desliga a sua rádio aí, Luiz. Nada. O que acontece, tem gente que mora no morro, aqui em Santos, tem quatro ar-condicionados, eu não tenho nenhum. Aperta o monte, Luiz. Aperta o monte do negócio. Desliga a sua rádio, fica só no Skype com a gente, Luiz. Vamos lá. Olha só, entrou aqui com a gente na zona de conflito, Luiz Felipe, tudo bom Luiz? Tudo bem. Você fala de onde, cara? Eu falo de São Paulo. De São Paulo. E aí, meu irmão, como é que é? O que você está achando? Quer botar a sua opinião aqui? Você acabou de entrar na zona de conflito, cara. Tudo bem, eu só queria adicionar aí que, fazendo umas leituras, a gente percebe que é estatisticamente relacionado aborto com crime, porque a probabilidade de alguém que teria que ser abortado, mas não é, alguém que não tem condição de criar um filho, a probabilidade dessa pessoa se tornar um criminoso ou uma criminosa é muito maior. Então, isso acaba gerando problemas não só para quem está diretamente relacionado com o aborto, isso é, a família, os filhos, mas para pessoas que não têm nada a ver, isso é, alguém pode tomar um tiro, alguém pode ser assaltado por uma pessoa, que assim, não são todos, não são todos, isso não é uma generalização, mas estatisticamente isso se mostra, tem até um livro que trata disso, o Freakonomics, e é muito interessante ver que é um problema, porque você está tirando a liberdade das pessoas e você deixar o aborto legal, você não tira a liberdade de ninguém. quem quer ter filho, tem, eu pessoalmente não abortaria, mas eu acho que quem tem que ter a liberdade tem que ter, e especialmente eu não acho que as pessoas precisam se prejudicar por conta disso. eu só não entendi uma parte do que tu falou que um aborto vira um criminoso, explica direito isso daí que me deu uma confusão aqui, brother. se eu tirei, eu queria, velho, explica de novo, o cara que não é abortado, o cara que não é abortado, o cara que não é abortado, o Luiz quis citar a teoria do Freakonomics, que uma pessoa que ela tem o direito de abortar, quer dizer, se ela já tinha intenção de abortar, é porque ela não queria aquele filho, se ela não tem o direito de abortar, ela vai criar aquele filho, a probabilidade de ela criar aquele filho da pior forma é alta, então, se ela abortar, ela evita criar uma criança que, digamos assim, tem uma probabilidade de se tornar um criminoso, entendeu? Cara, probabilidade, é incerto, é foda isso, o negócio de relacionar coisa com probabilidade, relações humanas com probabilidade, cara, é um tiro no pé, é um tiro no escuro do caralho, você vai relacionar, você vai relacionar muito, senão não tem necessidade. Aí, olha só, tipo o que ele falou, velho, eu conheço gente que se fudeu pra caralho de ser maltratado pelos pais, e não virou um criminoso. Não, é claro que tem exceção, inclusive, acho que a Lisana quer falar, mas rapidinho, é claro que tem exceção, entendeu? Só que o problema, a questão, se vocês estão esquecendo, é o seguinte, a gente está discutindo o que? É direito individual da mulher. Exatamente. Então, é o direito individual da mulher escolher por que que, digamos assim, vamos supor que a gente seja uma comissão de burocratas aqui, na nossa infinita sabedoria, a gente decida que ninguém pode abortar, baseado em quê? E a mulher lá, ela não está nem aí pra isso, se criou lei proibindo ou não, tem até uma notícia que as leis que proíbem, elas não mudam a quantidade de abortos, a quantidade acaba sendo a mesma, só que vai fazer uma clínica clandestina, não muda nada. Bom, galera, deixa eu só interromper um pouquinho aqui, porque a gente conseguiu aí, todo domingo, 22 horas, o Daniel Fraga, o programa é curto, há uma horinha de programa, então precisa aproveitar o máximo, aqui tem muita gente ligando aqui pra Rádio Vlogs, vamos ter mais uma opinião feminina aqui, Juliana, está aí, Juliana? Juliana, está ouvindo a gente? Então, não está. Pode falar, Juliana, está ouvindo não? Bom, então pode continuar. Ô, Lisandra, você queria colocar alguma coisa aí, senão você ia se suicidar, isso? Pode falar. Vou me suicidar. Então, eu tenho um fato histórico aqui pra contar, então, eu vou ser rápida, tá? Vou contar três casos aqui, só pra dar uma ilustração sobre o assunto, embora o que o Daniel está falando seja sobre o direito da mulher, independente da situação financeira. Aqui tem uma situação número um que se chama, que se trata assim. Se você conhecesse uma mulher que está grávida e já tem oito filhos, dos quais três são surdos, dois cegos, um retardado mental e ela tem sífilis, recomendaria o aborto? Não responda. Vamos pra situação número dois. É tempo de escolher um líder mundial e o seu voto é importante. O comportamento dos candidatos é o seguinte. Candidato A, é associado a políticos corruptos e costuma consultar astrólogos. Teve duas amantes, fuma cigarro, uma atrás do outro e bebe de oito a dez martínez por dia. Candidato B, foi despedido do trabalho duas vezes, dorme até meio dia, usava drogas na universidade e bebia meia garrafa de uísque toda noite. Candidato C, é um herói condecorado de guerra e é vegetariano, não fuma, bebe às vezes um pouco de cerveja e nunca teve relações extras conjugais. Qual desses candidatos você escolheria? Eu já até sei... Depende da marca do uísque. Eu já até sei qual que é o... Eu sei que é essa pegadinha que vai falar que você abortou o Beethoven e não abortou o Hitler, né? É. Qual era o Hitler? O Hitler no uísque? Só que... O que foi condecorado de guerra é vegetariano e não fuma, bebe às vezes e nunca teve relações extras conjugais é Hitler. E o filho da mulher que já teve oito filhos, perdão, dos quais três surdos, dois cegos, um retardado mental e ela tem sífilis, o filho que estava na barriga dela é Beethoven. Então, assim, as condições... O que é o... Pelo que eu estou entendendo, o que o Daniel está falando é sobre o direito da mulher e não sobre as condições financeiras em que ela está, porque senão a gente vai vir... Se fosse por aí, seria como uma limpeza social e não é bem isso que eu estou entendendo que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre o direito da mulher de dominar o seu próprio corpo. Era isso que eu queria falar, gente. Agora eu vou mais me suicidar. Mas posso? Deixa eu pegar o gancho aqui, gente. O Nameless... Nameless. Nameless no Twitter está dizendo o seguinte. O Daniel e todos os outros parecem ter ódio dos pobres. Quem disse que é só pobre que aborta, rapaz? É o quê? A gente não está falando de pobre abortar. Está vendo como... Isso que acontece, vender computador em massa. Acontece isso. O pessoal entende tudo errado. O Dicas Casas Bahia. Obrigado, viu? O computador está positivo. Ninguém falou disso, meu. Ninguém falou disso. O cara está entendendo tudo errado, meu. E outra, qualquer classe social aborta. Até o... Digamos, a gente pode até especular que os ricos talvez abortem mais porque eles têm mais dinheiro para ir lá pagar o que... Que não é barato. Pagar uma cirurgia lá clandestina, né? Está correndo risco, o cara vai cobrar mais, né? Então... Bom... Posso só botar um ponto aqui rápido? Só relacionando pessoas com esses sentimentos aí que ela falou nesse probleminha do Hitler e tudo mais? Da overdose virtual? É o seguinte, cara. Se você for pensar assim, Hitler... Assim... Na história do Hitler, cara, ele não conseguiu aquilo e começou a ser um maníaco do caralho. A política da época fez ele se tornar aquilo. E na época, todo mundo e todos os países europeus eram antissemitas do caralho. Só que quando todo mundo tirou os bens dos judeus e tudo... E o caralho é quatro, todo mundo estava a favor, sabe? Isso já acontecia na Europa há muito, muito, muito tempo e todo mundo era a favor. E outra, não é um caráter ou uma coisa que vai disciplinar a pessoa a ser boa ou não. Se for ver também, tipo assim, foi relacionar a Einstein. Einstein era um maluco, nifomaníaco, pirado do caralho. O cara era mega inteligente para aquilo que ele se propôs fazer. Ele era bom. Então, assim, se um pobre ou um rico e tudo... Pode ser um filho da puta na vida, mas de repente ter sua ideologia formada pela educação ou, sei lá, pelos pais e tudo, ele vai ser bom naquilo. Eu acredito nisso, entendeu? Eu não acredito que... Ah, ficar dando exemplo de Hitler, até porque são reações humanas, é muito difícil você falar Ah, mas Beto vai citar mil casos de gente que não deu certo e vai citar mil casos de gente que deu certo. Então, vai ficar nesse meio a meio. Eu vou te falar... Eu vou falar uma coisinha rápida assim. Eu acho assim... Ah, o pessoal fala que Hitler matou pra cacete, meu. Pode ver, judeu mata até hoje, velho. Ninguém fala nada. Mao Tse Tung Mao Tse Tung foi o cara que mais matou na história e ninguém fala nada. O Bush matou gente o Bush matou gente pra caralho. E Stalin. Não fala nada. Stalin também. Stalin foi o segundo maior, eu acho. Aí o pessoal fala, nossa, Hitler é malvado. Velho, tipo, ele fez, vai falar, vai falar. Mas a economia, a política da época permitia ele fazer isso, entendeu? Então, assim, todo mundo era favorável. só rapidinho, só pra não esquecer meu raciocínio aqui, é que a religião, cara, é um dos fatores que mais implicam nisso, porque a religião, por mais que a gente fale que o direito e a religião estão longe, na verdade não estão, porque o direito ainda fica pela cultura popular. A cultura popular é muito forte pela religião, pelo menos aqui no Brasil, e são várias. Então, quando você fala que o Estado tem que ser laico, ele acaba não sendo. Por quê? Porque esse lance de aborto é inerente à pessoa, porque você, na verdade, você pode abortar. se a mulher estiver correndo risco na gravidez, risco de morte, ela vai poder abortar. O médico é autorizado a fazer isso. Por quê? Por vontade própria dela não poder criar, e muitas das vezes ela não quer, porque ela não pode, entendeu? Então, é isso que é muito criticado. Eu acho que todo mundo podia abortar, entendeu? Assim como todo mundo poderia fazer vasectomia, fazia em cachorro pra controlar a taxa de natalidade, porque não fazia em gente. No Japão, eles controlam isso, é bem mais cruel. E lá, o país é bem mais desenvolvido, entre aspas, do que aqui. O pessoal lá é muito mais bem educado, muito, sabe, muito mais disciplinado do que aqui. Então, isso meio que quebra um pouquinho isso. É, pô, peraí, você tá ponhando taxa de natalidade aí? O Patrick falou coisa da natalidade. Eu acho que tinha que ter controle de natalidade. Eu acho que tinha que ter controle de natalidade no Brasil. Chegar assim, ah, você tem quantos filhos? E o cara vai pagar um posto a mais, tá ligado? Cara, eu acho que deveria ter controle de natalidade assim, entre aspas no mundo, porque vai ter uma hora que se todo mundo merda, entendeu? Não tem espaço físico pra todo mundo, assim. Na China já não tem, entendeu? Na China já não tem. Dá porrada que no Brasil com a pastelaria e o caralho é fácil. Aí caso haja muita gente, assim, acaba se florefelando, assim, nascendo várias pessoas, a taxa de natalidade aumenta com o tempo. E se não houver mais espaço, é a favor que o Estado saia matando todo mundo simplesmente pra diminuir? Cara, não, mas você pode controlar as pessoas de não ter mais filhos. Isso você pode fazer. meio bizarra essa ideia de controlar as pessoas. O que isso, velho? Bom, sabe qual que é o problema dessa discussão? É o seguinte, eu entendo que o Felipe tá questionando por Patrick, assim, o Felipe é libertário, Então ele defende o direito individual. O Estado não vai interferir nisso. A questão é, ou você diz, ok, todo mundo pode decidir sozinho ter filho, né? A vontade, só que aí a responsabilidade será inteiramente dos pais, entendeu? Não vai ter Bolsa Família, não vai ter nada. Ou então, ou então você fala, não, eu vou colocar um, eu vou dar Bolsa Família, mas vou colocar um freio. Na verdade, no Brasil acontece o contrário, né? A Dilma acabou de aumentar o número de beneficiários de três pra cinco, então, na prática, acaba sendo um estímulo, né? Você tinha três, agora tem mais dois. Não estou dizendo que a pessoa vai pensar assim, mas pode, pode ter casos que ela pense. Cara, mas tem, se você, uma vez eu vi um cálculo do cara que preferia, assim, muito, o cara, sei lá, um porteiro ganhava X e um cara desempregado com vários benefícios ganhava dois X que o porteiro, entendeu? Então, se eu vi um cara, sei lá, para o Nordeste, era o beneficiado do governo Lula, e tinha esse caso ali uma vez e tudo, eu fui ver mesmo, averiguar, e era verdade. Então, isso que você está falando, eu acho que tem fundamento. Eu acho que tem que... Galera, galera, desculpa, o tempo está curto, são 22h54, eu quero aproveitar o máximo aqui, todo mundo. De carona. A gente, o Marcelo Mota, tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, tudo bem. Estão me ouvindo aí? Beleza, o Marcelo já participou aqui várias vezes, o Marcelo já é antigo aqui na rádio, né Marcelo? É verdade, é verdade, participei já há algum tempo atrás, andei um pouco afastado, mas estou feliz aí com a volta aí do tema polêmico. E aí, fica à vontade aí, você está na zona de conflito aqui com o Daniel Fraga, meu irmão. Fica à vontade. Pois é, eu conheço o Daniel Fraga do mundo virtual, até acompanhava os vídeos dele, até enjoar, né, porque, como eu mesmo já disse, eu com todo respeito, é o trabalho que ele faz, eu acho que se tornou um pouco de clichê. Mas o que eu vejo no debate é que tipicamente, um comportamento tipicamente libertário é analisar tudo superficialmente com uma base econômica, nunca com uma base moral. A questão do aborto não é econômico, não é se o sujeito é pobre, se o sujeito é rico, não é sobre a probabilidade do sujeito que vai ali viver, se tornar um bandido porque a mãe, ela quer negar a criação desse filho. Ele chegou a dizer que as coisas têm que ser resolvidas no âmbito privado, ou seja, no mundo libertário, se eu quiser fazer um contrato com outra pessoa de morte, dizendo que eu vou matar essa pessoa, eu posso fazer. Então é uma lógica que não tem sentido, o direito ele nasce para preservar um valor, para preservar algo que a sociedade quer proteger, que é a vida. Ela não faz uma análise econômica, a pessoa não toma a decisão de uma lei para saber se vai dar mais lucro ou não para o país. Então eu acho que a discussão está totalmente superficial, eu só penso assim. Mas aí é que está, dentro dos libertários é uma questão muito discutida ainda a questão do aborto, pelo menos metade e metade é a favor e contra. Tem muita gente que é contra o aborto, que acha que a criança que está ali dentro é uma propriedade autônoma, inclusive fala da questão do direito à vida e que uma criança, um futuro bebê que está se desenvolvendo é como uma criança que está para se tornar um pré-adolescente e que interromper isso é tão imoral quanto matar uma pessoa normal. Mas é questão de quem é a favor. E falando aí a respeito do contrato, se for consensual, eu acho que nada mais justo, por exemplo, se uma pessoa concorda com a outra, tipo a outra chegar e matar ela e assinar contrato, por mais que seja insano e isso eu acho difícil que aconteça, eu acho que é legítimo desde que seja consensual. É o caso de eutanásia, às vezes a pessoa quer morrer e ela pode contratar uma empresa para ser eutanasiada de forma indolor, isso aí, tem até um vídeo, se não me engano, da Suécia que a mulher aplica uma injeção e a outra morre, porque ela é terminal, eu não vejo problema nisso. Agora, em relação ao que o Marcelo falou, eu gosto de pegar os casos extremos, por exemplo, qual seria a opinião do Marcelo em relação, por exemplo, aborto em caso de estupro ou então em caso de feto anencefalo? Bem, em caso de estupro, a própria lei já permite. Eu penso que a decisão, nesse caso, é pelo mal menor. É uma lógica que se aplica ao direito. Eu sou estudante de direito, eu já discuti isso. Então, ali alguém vai morrer. Então, você tem o mal menor, da mesma forma que um policial atira em alguém, alguém que aponta uma arma para ele. mas não é desejável que aquele ato aconteça. E também não é... A lei, ela gera um costume. Quando ela proíbe algo, ela não quer dizer que aquilo nunca vai acontecer. Por exemplo, homicídio. Sempre vai acontecer. Daqui a 200 anos, os homens vão estar matando homens, assim como eles matam há 4 mil anos. Mas o fato da lei proibir, o fato da lei reprimir, é para gerar um comportamento, ainda que de maneira coercitiva na sociedade, para que as pessoas se comportem daquela forma. Se você libera o aborto, você está dando uma mensagem. Você está dizendo para as pessoas que elas não precisam ter responsabilidade em algo que é da natureza, que é gerar um outro ser humano. Você está enviando uma mensagem que elas podem ficar à vontade que se não desejar é só abortar. Então, eu penso que deve ser proibido. É, mas considerando também, até falaram aí do ponto de vista libertário, que veio tudo do ponto de vista econômico, e até voltando com o que foi falado agora, é interessante saber que tudo que a gente tenta planejar, mesmo que a gente tente ver isso do ponto de vista moral, a gente tenta planejar e vão ter, eventualmente, consequências inesperadas disso, porque ninguém consegue, ninguém tem todo o conhecimento da sociedade para poder planejar. Então, às vezes, aliás, na maioria das vezes, o que a gente tenta planejar para ter um resultado acaba tendo outro, o que normalmente é pior do que o não planejado. Um exemplo disso é o que o Daniel Fraga falou aí dos abortos, que a gente tenta, por exemplo, fazer com que sejam ilegais, e aí acontece uma consequência inesperada, que é, como foi falado, todo mundo fazer em clínicas ilegais, o que é pior ainda, gerando consequências piores. Então, eu acredito que não é só uma questão moral, mas também uma questão prática, porque isso vai afetar pessoas aí que estão de fora, né? Também não é só uma questão de certo e errado, também é, mas também é uma questão de como isso vai impactar a sociedade como um todo, né? Não, legal, olha só, tem um comentário aqui no Twitter, tweetaram lá com arroba rádio vlogs, o Igor Alves, ele está revoltadíssimo, está dizendo o seguinte, caralho, quanta merda esse cara falou sobre libertários, rá, 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 o cara está indignado, já mandou aqui umas 200 tweetadas aqui para a rádio vlogs. Esse é um comportamento típico dos libertários, quando aparece alguém para combater essas ideias, eles começam a surgir como grêmenes, eles são a favor da liberdade individual, mas no momento de discutir, eles são mais coletivistas que qualquer comunista, eles chamam os outros e eles vêm em milhões, é normal isso acontecer, eu já estou acostumado, quem milita aí na atividade virtual já conhece esse tipo de comportamento. Alguém lhe conta? Mas isso aí, isso aí vai de cada um, né? Não é exatamente todos que adotam o ideal libertário que adotam esse tipo de comportamento. Vou te falar que essas militâncias virtuais eu nunca vi mudar coisa nenhuma, na verdade. O pessoal hoje está muito incomodado em ficar. O doce de recado retornou com a ideia de blogs por causa do movimento nas redes sociais. Nossa, isso aí foi, em vez de fazer um negócio contra a corrupção, o pessoal só fica xingando ao invés de sair na rua, ninguém quer tomar porrada. Eu queria notificar. Sair na rua eu não tenho visto que tem dado muito efeito não. Eu queria notificar, eu sou um dos moderadores do grupo do grupo de conservadores no Facebook, aí a gente já começou há algum tempo, nós estamos aí com 800 membros crescentes a cada dia. Nós já tivemos alguns atritos aí entre membros do conservadores e membros do libertários. Enquanto hoje mesmo no estado de Minas saiu uma reportagem, inclusive fui citado, misturando os libertários com conservadores. Então, para leigo, nós somos do mesmo time, quando na verdade existem divergências salutares nessas duas doutrinas. A filosofia conservadora é uma filosofia já conhecida. Para te explicar aqui em poucos segundos, é um diagnóstico do que acontece no Brasil. Enquanto os conservadores governam a França, a Inglaterra, no Brasil as pessoas não têm conhecimento nenhum acerca dessa doutrina. Bem, basicamente o conservadorismo é uma antítese ao progressismo, ao revoluar a revolução. Desculpa aí que eu estou aqui no meu quarto. Então, para você conhecer melhor, eu precisaria de mais tempo. Eu te convido a visitar a nossa comunidade ou em um programa posterior a gente trazer aqui alguns dados que vão permitir as pessoas que estão ouvindo conhecer melhor essa filosofia. Bom, legal. Olha só, deixa eu só que a gente já está encerrando aqui o programa. Eu estou aqui com o Bruno Ferreira. Vamos fazer aqui a pergunta final. Bruno, você está ouvindo a gente, Bruno? Eu estou ouvindo. Na verdade, não era nenhuma pergunta que eu queria fazer. Era mais fazer um adendo sobre aquele tema do aborto. É o seguinte, eu acho que o problema hoje no Brasil é a questão que não há uma educação no sentido do planejamento familiar. E você acaba, eu acho que a gente não tem que focar só em dizer, olha, você pode abortar moralmente, eticamente, a gente criou uns argumentos que isso é possível e que não há nenhum problema. Eu concordo que o aborto não deveria ser proibido, mas eu acho que o grande problema, não só no Brasil como no mundo, é que não há uma educação no sentido de ter filho é responsabilidade. Hoje em dia, a gente vê que o mundo tem muita gente e a gente não consegue mais administrar isso. E é aquela coisa, o crescimento é exponencial e está difícil de administrar. mas eu acho que o primeiro passo de todos deveria ser, olha, a gente tem que educar as pessoas para ter esse filho de uma maneira racional, entendeu? Porque, eu vou dar só um exemplo, hoje, semana passada, eu fui na casa de um amigo e o filho deles, do casal, estava no banheiro tomando produtos de limpeza, tomando, humano. O pai estava jogando sinuca e a mãe estava na sala conversando, botando fofoca, sabe? Então, as pessoas se casam e têm filho de uma maneira muito automática, sem planejamento. Então, eu acho que esse é o grande mal, entendeu? Porque você não tem uma família no qual você tem educação, no qual você passa os valores, entendeu? E isso acaba destruindo na sociedade. O pior crime que existe é a falta de educação. Você pode gerar vício nas drogas, vício em jogo, falta de estudo, educação financeira péssima, onde a pessoa vai viver uma vida de dívidas porque não teve educação. Então, não é que obrigatoriamente você vai ter tudo isso, mas a falta de educação, começando na questão da concepção da criança, porque essa criança vai se tornar um ser futuramente. Então, essa é a concepção dessa criança no mundo é que tem que ser questionada, tem que se fazer propagandas. Tem uma propaganda da camisinha que eu acho interessante. O cara vai no supermercado, vai comprar não sei o quê, aí quando olha para o lado tem uma criança berrando que só o caramba. Aí a propaganda acaba. Se você tivesse pensado em usar a camisinha, você não passaria por isso, é algo mais ou menos assim. Então, eu acho que esse tipo de propaganda deveria ser mais estimulada para fazer com que as pessoas pensem antes de ter filho e que isso não seja uma coisa ruim. Se meu filho faz um escândalo desse, é palmada nele. Eu acho que isso deveria ser papel do governo. Eu acho que o libertarismo nesse sentido completo falharia. Porque a gente viva um contexto muito globalizado, a gente viva um ritmo de aceleração muito grande e tudo a partir de agora, principalmente essas coisas macro, tem que ser feito com planejamento, com imposição, certo? ó galera, tem que, a gente tem que seguir essas regras aqui. Porque se deixar na mão das pessoas, elas vão colocar, continuar fazendo tudo de maneira automática. Infelizmente, o ser humano é muito automático. mas olha só, enquanto a questão da educação aí, desde que a propaganda que incentiva as pessoas a usarem camisinha e não fazerem filhos, desde que seja privada, voluntariamente, que não seja com dinheiro público, tudo bem, né? Então, mas em relação a taxa de natalidade ser muito grande, isso é devido, obviamente, ao assistencialismo, que paga cada vez mais para o número de filhos que o pai e a mãe tiverem, isso acaba incentivando mais e mais. A taxa de natalidade vai aumentando, o assistencialismo aumenta, e essa é a causa. É preciso que o ser humano, o indivíduo, arque com as consequências de suas ações e que se adeque aos recursos que tem, né? não fique dependente do Estado. A partir do momento que o Estado incentiva para cada filho que a pessoa tiver vai ganhar mais dinheiro, obviamente, alguém que é pobre e dependente desse assistencialismo vai fazer filho de uma forma ilimitada. Então, a solução aí é acabar com o assistencialismo e dar a consciência para que o indivíduo precisa trabalhar e realmente educar o filho e arcar com os seus recursos, né? de forma a não desperdiçar nada. Então, é isso aí. Bom, galera, é o seguinte, a programação acabou, o outro locutor já está aí na agulha, tá? Antes de finalizar, eu quero agradecer a todo mundo e eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui que é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta ao vivo, quem souber responder, vocês vão ter 20 segundos, quem souber responder pode falar antes da bomba explodir, beleza? Vixe, a pergunta não é tão fácil não, é uma pergunta um pouco difícil, tá, gente? Tá bom. Daniel, tá aí, Daniel? Vamos lá, vamos lá, solta a bomba aí. Preste atenção, hein, galera. Olha só. Qual é o nome das partículas fundamentais da matéria? Qual é o nome das partículas fundamentais da matéria valendo? Essa é boa pro turismo. Ó, gente pesquisando o Google aí, não vale não. O jornal Google é aberto aí. Eletro, neutro e prótão. Eletro, neutro e prótão, prótão, neutro e prótão. Eu respondi primeiro, não vale. Todo mundo abriu o Google. O homem veio do barro, é isso que eu sei. Segunda vez. Eu respondi primeiro. O homem veio do macaco, na verdade. Rapaz, você tem que falar as 11 partículas, não são só duas. São eletro, negratão, prótão, neutro e prótão, neutro e prótão. Ele tá falado. Eu lembro só de eletro, prótão, neutro e prótão. Olha só, eu vou entrar no cabo desse negócio aqui e vou dar na cara de vocês. Você quer agradar a gente? Você respondeu o que, Elisandra? Eletro, neutro e prótão. Mais de 10 segundos, tá errado. Os três são a mesma coisa. Fiquei triste. Então, tá? Eu sei que é eletro, prótão, neutro, um pótão e o resto eu não lembro. Velho, a gente veio do Activia, na verdade. Já era. A resposta é Daniel Fraga. Você sabe, Daniel? Olha, essa aí eu pediria ajuda do Guilherme Tomichil, né? E ele responderia na lata. Ajuda para os universitários. Olha só o que falaram aqui, velho. Se chama partícula de Deus, falaram no cheiro. Quem? É, olha só. As partículas fundamentais da matéria são quarks, leptons e bóssons. Meu Deus. Nossa. Bom, galera, tá encerrando. Posso dar um recadinho? Pode, pode. Aproveita aí, dá um recadinho aí, galera. Fiquem à vontade. Considerações finais que vai vir aí o Dr. Hit. Eu vou subir um vídeo agora há pouco no YouTube. Eu vou subir, tô acabando de editar, que é meu filho de quatro anos eu derretendo vela nele. Que isso, mano? Vai ficar puto. meu filho dando risada quando a vela caia nele. Que isso, maluco? Tô acabando de editar, velho. É que eu tenho um quadro no meu canal que é educando meu filho. Beleza. Alguém tem maldade para o recado? Você vai ver como ele tava sofrendo, Bruno. Vocês vão me processar, velho. Tô com medo. Eu não ia ter internet. Querem dar mais algum recado, galera? Alguém aí? Eu quero mandar um recado aqui, rapidinho. Quero agradecer por estar aqui e desejar sucesso nesse programa do Daniel Fraga. Mandar um abraço para o meu amigo Daniel Lima, Rafael e um beijão para a Dani Brasil e toda a galera do Movimento Libertário que tá acompanhando esse programa aí. Uhul! Maravilha! E aí, Patrick, Lisandra, Bruno... Posso mandar um beijo? Manda um beijo. Quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, especialmente para você. Eu quero só dizer para o Daniel que ele seja bem-vindo, que semana que vem ele esteja aí para fazer o programa novamente e boa sorte para todo mundo. Opa! Maravilha! Bom, vamos finalizar aqui. Patrick? E aí, Patrick, gostou? Tá bacana? Gostou da programação? O Patrick tá out. Daniel, brigadão aí, cara. Olha, eu vou te falar. Vai dar o que falar isso daqui, hein, bicho? Vai dar o que falar essa programação. Gostou aí, Daniel? É, foi bem rápido, bem dinâmico e acho que muita gente ficou aí querendo falar e vamos seguindo, né? Galera tá desesperada aqui no Twitter. Não, não acaba não, pelo amor de Deus! Mas aí, galera, vai ter que acabar. É uma horinha de programa. Lembrando que domingo que vem, 22 horas, não percam. Vamos divulgar isso bastante, galera. O PC tentou entrar aqui hoje. O PC não conseguiu também entrar. É um outro vlogger aí do YouTube, bacana. Vamos tentar reunir opiniões aqui na zona de conflito. Se você quiser entrar na zona de conflito, é muito fácil, galera. Beleza? São 23 horas e 12 minutinhos. Encerrou. Daniel, considerações finais aí, Daniel? Ó, a minha consideração final é que cada um pense como quiser, mas eu tenho certeza que é questão de tempo e o aborto vai ser legalizado. Questão de tempo. nem que a gente já esteja morto, mas um dia vai ser legalizado e, enfim, que isso fique registrado aí para as futuras gerações que provavelmente vão dar risada dessa discussão. Vão falar, pô, naquela época eles ainda discutiam isso, uma coisa banal, né? Bom, o Vitor está dizendo o seguinte, esse tipo de programa que deveria ter na TV aberta, Rádio Vlogs, valeu, Vitor Hugo. Gente, twittaram muito aqui, sucesso total. Daniel, brigadão, Lisandra, Patrick, o Bruno que participou aqui, o Ani Mali e o Felipe Altami. Obrigado, gente. Zona de conflito domingo que vem, 22 horas, hein? Valeu, um beijo. Boa noite, hein? Obrigado. Beijo, valeu. Valeu, valeu. Boa noite,